Música Vamos falar de algo muito importante para você? Sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado. E o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e até mesmo o uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é um plano de saúde nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo de você. Ligue 3219-1919 ou acesse o site cartãoiop.com.br. O cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar. Música Estamos de volta. Eu vou precisar resgatar uma pergunta porque a gente andou conversando e ela acabou não respondendo. Difícil viver sem glúten e sem lactose. É. Você havia até comentado que eu não iria comer, né? Aí é um mito. O pessoal, todo mundo acha que nutricionista é um ser à parte. Que nós somos quase extraterrestres, que nós não comemos a comida que todos comem. Mas você, pelo menos, deveria um fageiro que falam. Sim, mas eu faço, claro. Por isso que eu tenho um consumo aumentado de fruta e verdura. Eu consumo, olha, de manhã cedo. Eu sempre consumo uma fruta e adiciono uma fibra ou uma castanha. Eu evito comer fruta isolada porque isso acaba dando mais fome, né? O glúten, da mesma forma. Eu não preciso tirar se eu não tenho sinal e sintoma. O que eu vou fazer é rodizear. Eu não vou comer pão todos os dias. De manhã, um dia eu como pão, outro dia eu como ovo mexido, depois eu como cuscuz, depois um beiju. Inclusive, algumas pessoas acham que a comida regional não é saudável. Que o cuscuz não pode ser comido. Claro que o cuscuz deve ser consumido. É tão bom. Entendeu? O problema, a gente tem que saber... Muito ovo, então. Então, a gente tem que saber combinar. Com queijo ou a lactose, não pode? Olha, a lactose. Isso, a gente só tem que saber combinar, né? Por exemplo, a gente não vai comer todos os dias alimento que tenha trigo em todas as refeições. Se a gente conseguir rodizear, o nosso organismo dá conta. O nosso organismo é muito inteligente. O problema é porque a gente não escuta o sinal dele. Exagera também, né? Exagera. Faz sempre a mesma refeição, o mesmo tipo de alimento várias vezes ao dia. Ele não tem enzima digestiva que consiga digerir. O rodízio é interessante até para quem não tem intolerância. Até para quem não tem. A gente sabe que tem o pessoal que corta carne, né? Ou que não se sente muito bem. Corta totalmente. Até o pão dele. Eu conheço pessoas que só comem o beijo de manhã. Rodiziar também essa questão da carne. Tudo isso é interessante? Super interessante. Porque a gente tem que lembrar que o nosso organismo, ele se adapta muito fácil. Se eu consumo só um tipo de alimento, ele vai se adaptar. E essa adaptação, com o tempo, vai dar os sinais e sintomas. E se eu rodizio, eu diminuo a chance daquelas proteínas grandes ultrapassarem a barreira do intestino. Eu aumento a minha imunidade. Eu tendo a não enjoar do cardápio. Entendeu? Isso é interessante. Se faz o rodízio da alimentação, você vai ensinando o seu organismo, tal que a gente fala de reeducação alimentar tanto, né? Isso. Vai ensinando o seu organismo a gostar de tudo, né? E se adaptar a tudo, não é? Então, a gente tem prazer em comer, porque é sempre diferente. O prazer em comer aquele pãozinho de manhã, depois à tarde. Então, alimentos, né? Quase não fazem dieta, não viveram essa experiência. Eu, no meu caso, que venho de dieta, só muito tempo, né? Obrigada. Ainda precisa, pelo retorno da televisão, ainda preciso perder uns 15 a 20 quilos aqui. Estamos juntas. Estamos juntas. Então, assim, houve uma época em que o lanchinho podia ser uma barrinha de cereais. Então, como é muito mais prático, eu comi tanta barrinha de cereais que eu não aguento olhar. Não me ofereçam. Por favor, não arruma uma barrinha de cereais. Tá horrível eu ter que comer barrinha de cereais. Então, pois é. Agora, com essa questão da reeducação e tal, Isabela também já me deu meus orientados no consultório, né? Então, um dia eu levo uma banana, no outro eu levo uma manga, no outro dia um pacotinho de castanha e aí... Mas é um habituar, né? Com essa nova proposta. É, é assim. Difícil. Não, não é que é difícil. Você precisa ter tempo pra cuidar disso. Claro. E é cuidar de você, da sua saúde. Então, a noite antes de dormir eu já preparo a tal da lancheira com tudo. Porque senão... É isso mesmo. Não dá. E o que você havia comentado, graças da barrinha, e se era muito difícil ter uma vida sem glúten, é difícil a gente resgatar como era a nossa alimentação antes. Porque hoje é muito mais prático você comer pão de manhã. Biscoitinho em 10 horas, um biscoitinho integral, tipo um... É, é. Biscoitinho desses água e sal que a gente consome. Almoço, arroz, feijão e carne, que é prático. Sim. Lanche da tarde, outro biscoitinho e à noite um pão. Mas o que tem de nutriente? Você não tem valor nutricional agregado, você tem caloria. O nosso corpo não conta caloria. Quem conta caloria é engenheiro de alimentos, é nutricionista. O nosso corpo lê quanto de fibra tem aquele alimento, quanto de sódio, qual a carga glicêmica que aquele alimento vai ter, ou seja, que velocidade que aquele alimento vai fazer com que o pâncreas libere insulina. É isso que o corpo lê. Então eu vejo muitas pessoas trocando lanches por barrinha. Ah, mas eu como barrinha. Às vezes a barrinha é de açúcar. Como que eu sei que é de açúcar? É só ler o primeiro ingrediente. Sempre o que está em primeiro lugar é o que tem maior quantidade. Tem uma barrinha... Boa, boa dica. Isso, tem uma barrinha... Alguém tem barrinha aqui? Não. Esqueceu essa barrinha. Você já foi no consultório, por isso você não usa mais as barrinhas. Pois é, exatamente. Quando você vai no consultório, ela está um calhamaço de rótulos. Uma pasta de rótulos. E aí tem umas barrinhas, uma que é bem famosa... Pode falar a marca? Não. Não, melhor não. Melhor não. Então, uma que é muito famosa e que a caloria é baixa. Está escrito light e 78 calorias. Nossa, top! Quando eu vou ler rótulo, o primeiro ingrediente é xarope de glicose. Açúcar. Aí, segundo ingrediente, 42% de cereal. Menos da metade de cereal. Menos da metade. Aí, depois vem mel, goma xantana, frutose, que é açúcar. Mel também é açúcar. Açúcar invertido, açúcar mascavo. E o chocolate. E o maltodextrina. E você achando que está comendo um cereal. 100% cereal. Você está comendo uma barra de açúcar. Você come aquilo ali, loguinho você vai estar com fome. É igual comer uma fruta sozinha. A Isabela, 10 horas, eu como só uma fruta. Mas dá 10 e meia, parece que as lombinas começam... Por que que fica com fome? Porque você eleva a quantidade de açúcar do seu sangue de forma rápida e desce rápido. Então, logo fica com fome. Isabela, seria possível assim, você rapidamente, por exemplo, quem está nos assistindo deve estar pensando, como é que é comer direito num dia? O que seria necessário para equilibrar? Não tem um dia do meu cardápio. Não tem um cardápio. Não tem um dia do meu cardápio. Tem que lembrar da praticidade. Não quer dizer que eu sigo, atenção pessoal de casa, às vezes eu dou uma quebradinha. E assim, Gabriela, a praticidade, por exemplo, eu sou super antenada com alimentação saudável. Frutas e verduras eu adoro. Você faz, inclusive, um saquinho de cereais que você já me contou, que você coloca castanha e tal. De castanha e fruta desidratada. E fruta desidratada, ela faz um saquinho para o lanche da Cílias. E como chocolate. Ah, estou devendo morrer. Tem que pagar a dica. Eu sou pecadora, então. Porque eu como chocolate. Mas aí eu penso, a gente corre tanto, é tanta correria no dia a dia, eu preciso também, eu preciso aliar uma alimentação saudável, rodizeada com a prática do dia a dia, porque eu tenho que conseguir fazer isso. Não é muito fácil. Vamos pedir uma consulta aqui. Vamos lá, um dia bacana. Começa quando? Você já falou, você completou, você falou que reeducação, uma alimentação saudável é rodizeada, realmente. A gente tem que rodizear. Então, de manhã cedo, um exemplo, eu vou comer uma tapioca, que é apto das pessoas, eu vou comer tapioca, mas eu não como ela sozinha. Eu vou pôr tapioca, um pouquinho de chia, ou um pouquinho de linhaça, ponho sempre um recheio, ou um queijo Minas, ou um ovo mexido, ou um franguinho desfiado, ou uma atum, ou uma sardinha, né? Quando, por volta das 10 horas, eu adiciono uma fruta e uma outra fibra. A fruta e o mix de semente, a fruta e... Aveia. Aveia, a fruta e... Amaranto. Ou amaranto, ou quinoa. Amaranto e quinoa não tem glúten. Amaranto é muito gostoso. Isso, tem gosto de aveia, né? Ou então... Aveia é bom. Aveia é gostoso. Aveia, ela pode ser contaminada com o glúten. Não é que a aveia tenha o glúten, ela pode ser contaminada com o glúten, porque onde ela é beneficiada, passa alimentos que têm glúten. Então, o glúten, pelo fato de ser uma proteína muito leve, ela pode ir para a aveia. Você falou das castanhas, a gente pode usar também, não só castanha do Pará, caju, mas semente de abóbora, semente de girassol, que a gente joga fora a semente de abóbora, não é? É ótimo para o cabelo, para a unha, para a memória, diminui candidias, infecção de urina. É bom ver vermífugo a semente de abóbora. É um ótimo ver vermífugo, não é? Então, fazer um mix de castanhas, evitar comer só castanha do Pará ou só do caju. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, Isabela, mas eu não dou conta de comer só três castanhas. Criatura, mas quem disse que você vai comer só três, não é? Você vai comer duas do Pará, duas caju, duas do pistache, duas amêndoas. Tenta rodizear, né? Almoço, eu sempre dou uma dica básica, metade do prato salada crua. Isabela, mas eu como a salada crua primeiro. Precisa? Se você for muito ansioso, é interessante. Se não for ansioso, você fraciona metade do prato salada crua, um terço verdurinha cozida e coloca o arroz, o feijão, a porção de proteína, rodizear sempre a proteína. A gente tem que lembrar, lembra que eu falei do intestino, que ele é cheio de dedinhos? O intestino demora de três a cinco dias para digerir a proteína da carne. Então, se eu comer carne vermelha hoje, quinta, quinta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira, quinta-feira. As fezes da segunda são da carne da quarta. É muito tempo no intestino que está fermentando. E eu vou diminuir a produção de vários compostos bons que eu precisava nesse intestino. Então, diminuir a frequência da carne também, da carne vermelha. Tem, inclusive, uma ONG e uma ideia bem legal que as pessoas estão divulgando nas redes sociais, segunda sem carne. É muito interessante, tanto pelos animais também e, principalmente, pelo nosso organismo. A gente tem que lembrar que o nosso organismo não aguenta todo dia a carne vermelha. Sabela, mas eu amo. Sim, você não aprendeu. Mas é uma quebra de cultura também, né, Isabel? Mas você pode comer, por exemplo, na segunda carne vermelha, na terça peixe, na quarta ovo. Você pode dar um... Não é tão difícil assim, vamos dizer, né? Claro, fica um dia sem carne, por que não? A gente não vai ter uma desnutrição por não consumir carne vermelha. Não tem pessoas que não comem. Mas é isso. Você falou também... Não sei se eu te cortei, desculpa. A questão de três em três horas, né? Esse lanchinho que a Adri faz, por exemplo, é importante dentro do processo do dia todo, porque ela acaba assim, vamos supor, não sei, mas de repente você só come naquele horário. Não, isso aqui é só para comer tal hora. Ou você não faz assim, não, ao longo do dia vai comendo pequenas porções desse seu lanchinho. Não, eu não tenho muita disciplina com o horário, não. O ideal é só... Eu queria saber disso. Eu tento não deixar a fome chegar muito forte. Também. Porque se a fome for muito grande, eu vou comer o que tiver na minha frente. E geralmente eu vou ver o que é pior. Então eu procuro comer... O que é mais lindo por fora, mas o que mais dá pra ser... O que mais dá pra ser na hora, que é o pão, que é o leite, não é que dá mais... O pão, o pão, o pão é a minha pressão. Isso, o colorido do prato. Aí você havia comentado a questão de comer de três horas, se é necessário só para diminuir o apetite. É necessário porque o nosso organismo produz cortisol. Hoje em dia, cortisol é o vilão da vez, né? Porque aí tudo aumenta o cortisol porque aumenta o estresse. Realmente, o cortisol é um hormônio necessário. Se não houvesse cortisol, a gente não estaria aqui. Sim, o cortisol é necessário para que nós realmente estejamos aqui focados, né? Sem começar a falar... Atentos, né? Isso, atentos. Então ele é necessário. O problema é o excesso. Porque o cortisol em excesso, ele vai aumentar a ansiedade. Aí ele aumenta a compulsão. E não é compulsão por fruta. É compulsão por doce. Compulsão por suco de caixinha, porque tem muita frutose. É compulsão por chocolate. São essas compulsões que o cortisol estimulam. Então, para a gente comer de três horas ou de duas horas e meia, de duas em duas horas, o intuito é para baixar o cortisol. Porque o que eu mais vejo em consultório? As pessoas chegam por volta de seis horas. Isabela, seis horas é a fome que eu tenho. Que eu tenho vontade de comer. O micro-ondas, a geladeira, um pedaço de fogão. O que tiver. O que tiver na frente. Por quê? A pessoa está muito tempo sem comer. E por volta de seis horas, na teoria, no ciclo normal, o cortisol é para começar, baixar. E a melatonina, que é um hormônio que vai dar sono, é para começar a elevar. Mas como o cortisol está lá em cima, a melatonina não eleva. Então, tem insônia, tem muita vontade de doce. Isabela, eu durmo, mas eu não descanso. Claro, você está com o eixo trocado. O cortisol está muito mais alto do que a melatonina. Tudo é alimentação. Então, a alimentação interfere em hormônios. A gente é o que a gente come, não tem isso por aí. Isso, é isso mesmo. E é verdade, a nossa saúde está relacionada à sua alimentação. A gente esquece que nós somos formados de micronutriente. O macro nos faz carboidrato, proteína e gordura, sim. Mas quem forma isso é micro. É zinco, ferro, cálcio, maganismo, libidênio. E onde que eu tenho isso? Não é em alimento refinado. É na batata doce, na mandioca, no brócolis, na couve, no rabanete. E é acessível também, né? Na cenoura, beterraba, não precisa ir muito longe, o que a gente produz aqui. O que a gente consegue nas feiras, entendeu? É um mito essa história de... A gente até conversou isso no camarim antes de entrar. É um mito essa história de que não posso ficar sem leite, porque senão vai me dar o estuporose? Ah, bem lembrado, Glatão. Então, você falou do calce. Você lembra da nossa fofoquinha lá no camarim. Bem lembrado. Se eu for pensar, se eu tirar o leite, eu vou morrer de osteoporose? Não. Porque se eu for pensar assim, o vegetariano morre esfarelado. Não é? É verdade. E é uma das populações que menos tem osteoporose. As crianças que são vegetarianas, que tem mãe vegetariana, pai vegetariano, são crianças que tem risco menor de ter vários tipos de câncer, tem risco menor de ter obesidade, tem risco menor de ter TDAH, quando é comparado com crianças que consomem muito leite derivado. A gente tem que lembrar que o cálcio, ele não está só no leite. E o leite tem muito cálcio? Muito. Só que é um cálcio de baixa biodisponibilidade. Ou seja, é um cálcio que é difícil o meu corpo absorver. O nosso corpo não absorve só o cálcio. Para o cálcio entrar no receptor dele, tem tal cálcio e o magnésio. O leite só tem cálcio. E o magnésio? Então não consegue absorver. Qual outro alimento que eu posso trocar? Gergelim, brócolis, couve, couve-flor, ovo, atum, sardinha. Então não precisa consumir o leite. Todos esses têm cálcio. Todos esses têm cálcio. E o manganês, que também é importante. Sementes, semente de irassol, semente de abóbora, atum também tem manganês. Ou seja, é mito essa história de leite. Mito. E às vezes a gente pensa assim, Isabela, se eu tirar a lactose, eu preciso tirar a proteína do leite. Não sei. Depende do seu sintoma. A lactose, que é um carboidrato, ela é formada de dois carboidratos, que é a galactose e a glicose. Por isso que o leite, que ele tem a enzima, o leite sem lactose, ele é mais doce. Vocês já provaram? Ele não é mais doce? É. Por que ele é mais doce? Porque a enzima quebra um açúcar em dois. Por isso que ele tende a ficar mais doce. E não é isso que vai me deixar mais saudável ou menos saudável se eu não tiver sinal e sintoma. Gente, o tema acabou. Ah, que linda. Ah, isso. Olha, se vocês escolherem esse formato, a gente chama Isabela de novo pra conversar sobre isso. Pode chamar. A gente pode ser bem testível. Fala muito, muita, muita coisa. Isabela, muito obrigada. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto a gente. Foi mal. Tem uma continuação. Ah, com certeza. Também acho. Meninas, e semana que vem a gente tá de volta. Oba. Vamos falar sobre moda. Vamos. Vamos. Vamos falar sobre moda. Sandra Valduga. Eu tenho muitas curiosidades. Então, vamos tirar todas as curiosidades de moda. Muito obrigada. E não é só pra mulher não, né? Não, não é só pra mulher não. Tem muita coisa bacana. Moda pra vocês também. Tudo também. Isso. Pessoal, quero agradecer e mais uma vez deixar a dica de que a alimentação saudável, ela não necessariamente é uma alimentação cara. É uma alimentação que se a gente for realmente lembrar, é a alimentação da época da avó, né? Hoje em dia quem consome, sabe aquela frutinha que tem nos estacionamentos de palmas? É, o jamelão? Sim. E que em fitoquímico tem muito mais composto do que o goji berry. E a gente compra... Corre para o jamelão. Isso. Vamos comprar outro jamelão. Ótimo. Boa dica. Uma alimentação saudável. Gente, eu preciso encerrar. Muito obrigada. Gente, até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto